O articulado, vendedor e parceiro, sinistro e social, divino e infernal, esse é Loki. E hoje nós vamos te contar a sua história. Loki é um popstar no panteão nórdico, não só dos deuses, mas como dos humanos. Trata-se de uma entidade extremamente popular, presente na maior parte dos mitos nórdicos conhecidos, mas cujos registros arqueológicos não demonstram ter sido objeto de culto entre os homens. Pô, estranho, né? Mas essa é um pouco a onda do Loki. Ele vive em Asgard, mas não é um Aesir. Ele às vezes ajuda, às vezes atrapalha, e na maior parte das vezes ajuda no mesmo tanto em que atrapalha. A última vez que eu vi você, você estava tentando matar todo mundo. Onde você está esses dias? Isso varia de momento em momento. Nem bom, nem mal. Apenas Loki. Embora nas representações mais famosas desse deus, ele seja um trapaceiro ardiloso e mal intencionado, em sua forma original, a ideia de vilania nem faz tanto sentido. Afinal, Loki é um trickster. Trickster é um nome dado a determinados objetos de crença cujos comportamentos operam de modo obscuro e imprevisível, traiçoeiro e amoral. Você pode confiar em mim. Loki, eu tenho estudiado quase todos os momentos da sua vida. Você literalmente atrapalha as pessoas em cima de 50 vezes. Por que nunca faz isso de novo? Perceba, amoral, não imoral. Esse arquétipo é característico das criaturas que não se encaixam dentro de modelos rígidos, tipo o do herói, mas que ainda assim transformam o mundo e desafiam o status quo, muitas vezes só pelo esporte. Esse é o caso do Loki e de muitos outros deuses de diversas religiões, assim como muitos personagens. Um perfeito exemplo de personagem trickster é o Máscara. Um sujeito verde que usa os poderes que vieram de Loki para fazer o que quiser. Às vezes o bem, às vezes o mal, às vezes só para se divertir. Loki é, portanto, uma força ambivalente que espalha comédia e tragédia ao redor dos vastos ramos da Yggdrasil. Mas então por que a gente costuma colocar ele como vilão? Bom, isso de entender Loki como um vilão é uma leitura bastante cristianizada de sua figura, que durante o medievalismo era entendida como similar ao Satanás. Ter isso em mente é muito importante para entender suas histórias. E agora, vamos a elas. Loki Laufesson é filho do gigante Farbalt com a possível exir Laufey. Sua relação de proximidade com os deuses começa com um pacto de sangue entre ele e Odin, no qual eles juraram que só poderiam beber cerveja quando ambos fossem servidos. Portanto, eles eram amigos de Boteco, quase irmãos. E por isso, ele morava em Asgard. E por causa desse pacto, Thor meio que virou um sobrinho do Loki. Muito bem. O tio Loki, mesmo não tendo irmãos, teve descendentes aos montes, cada um deles com uma carinha toda própria. Com a sua amada esposa, Sigyn, teve Narfi e Nari. Com a gigante Angerboda, teve Hel, ou Hela, o lobo Fenrir e a Jormungand, ou Serpente de Midgard. Já com o cavalo de Svaiofari, teve Sleipnir. É, pois é. Como Loki era um transmorfo, sua prole veio bem diversificada. Além de flexível, ele também era uma entidade extremamente associável, festeira e viajante, que participou de aventuras com quase todos os deuses, mas que ficava à vontade com gigantes e outras criaturas. Vale destacar que, mesmo estando à vontade, não perdoava ninguém com as suas traquinagens, que normalmente eram furtos, desafios ou apostas. É por isso que chamam Loki de deusas trapaças. Mas esse título é bastante incorreto se você for levar em conta tanto a etimologia do nome, como seu papel no panteão nórdico. De certa forma, esse trickster servia como uma paródia dos deuses criadores. Assim como causador de problemas que os obrigavam a agir, criando as histórias que até hoje nós adoramos. Um sujeito como Loki ajuda bastante no roteiro. E, em mais de uma ocasião, o resultado das suas trapaças era trágico. Entre os exemplos mais importantes estaria a morte do amado Baldur, que gera um grande dominó de problemas. Mas calma, antes da gente entrar na grande tragédia que ele causa, vale fazermos algumas pequenas ressalvas. Em primeiro lugar, não existe uma história oficial dos deuses nórdicos, mas diversas versões diferentes, que variam de região em região, contendo algumas incoerências. Eram histórias contadas oralmente, e que, quando foram fixadas em papel, carregaram essas diferenças regionais. Além disso, os registros mais famosos não tratavam delas como religiosidades, mas como literatura ou folclore, pois eram cristãos que as escreviam em sua maioria. Daí, o objetivo de entreter acabou permitindo certas licenças poéticas, sem contar que símbolos, morais, ideias e conceitos também acabaram se transformando. Uma delas é a noção do fim do mundo, nesse caso, o Ragnarok. Quando ocorrer o tal final do mundo, Loki, que estaria aprisionado após milênios inventando moda, será liberado do seu cativeiro e se aliará aos gigantes. Mas, pera, por qual motivo Odin, que sabe de tudo, seria a parceira de bar do Loki? Ou ainda, como Thor ficou tão amigo do Loki e se sabia que estava destinado a morrer nas mãos de um de seus filhos? E, acima de tudo, como todos os outros deuses deixaram essa bomba atômica no meio da sala? Bom, existem duas explicações possíveis. A primeira possibilidade é que o Ragnarok seja uma adição posterior a esse fabulário. De tal forma que Loki, já presente em tantas aventuras, e seus filhos teriam sido aproveitados como material de antagonista, por motivos que poderiam ser tanto político-religiosos, quanto simplesmente literários. A segunda explicação é um pouco mais simples e também faz muito sentido, que é O destino é inesorável. Ou seja, mesmo que Odin, Thor e o próprio Loki quisessem mudar o rumo que as coisas tomariam, não seria possível, pois não há como evitar o destino. Bom, sendo uma invenção tardia ou um elemento canônico, o Ragnarok é uma das histórias mais difundidas e lembradas por aqueles que se interessam pelos deuses e mitos do Norte da Europa. Uma história de tragédia e renovação, de violência e esperança que ficará para o próximo vídeo. Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se você gostou deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir, um gigantesco abraço e tchau tchau.